Música Era para ser o clássico da recuperação, para falar em Sansão, a falta de inspiração dos jogadores, a falta de inspiração fez de Santos e São Paulo o jogo do sono, o clássico Sansão. A gente conseguiu separar alguns lances de um 0x0 bem frustrante, decepcionante, lá na Vila Belmiro. Você vai ficar surpreso, Alex Cobar, selecionamos até um número razoável de lances. É mesmo? É. A chegada do Richard. Não tiveram muito carinho. Mas foi bonito a jogada dele, o drible que ele deu foi muito bonito. Foi um único, né? Por exemplo, essa chance aí, num jogo movimentado, não entraria. Não entraria. Está aí o Jorge Wagner batendo essa falta para fora. Também não entraria, não. Não, vai ter bola parada. Ah, e foi um lance de perigo. Bela defesa do Fábio Costa. Jô Ilse. Ele até jogou direitinho, Jô Ilse, ele tem crescido no time de São Paulo. Chute do Hugo. Ah, levou perigo, Alex. Não, é assim. Sim, né? Está aí o Kleber cruzando. Ninguém apareceu para completar. É porque o Kleber estava jogando sozinho lá, tá? Pois é, o Márcio Fernandes, uma chance de ouro, de disputar um clássico, um profissional. Faz um trabalho. Foi pênalti, hein, Rádio? Foi pênalti. Não achei não, sabia? Essa disputa aí é legal, Zé. Ele projeta o braço ali com o canto. Eu achei não, até achei não foi. Faz um movimento derrubante. É, derrubante. Mas o Márcio Fernandes deixou o Kleber Pereira sozinho no ataque. É, ele trabalhando nos juniores lá do Santos, joga com um time ofensivo, encheu os olhos do jeito de o Santos jogar na Copa São Paulo. Aí pega o profissional, coloca seis no meio campo, um atratantezinho só isolado. Ele desperdiçou uma chance. Jogado normal aí, né? O filósofo Valerio Chimburgo, o medo de perder foi maior do que a vontade de ganhar o Santos. É, os dois times, na verdade, os dois times estavam com muito medo de perder. Agora, aí ele mandou o Molina jogar ao lado do Kleber Pereira, só que o Molina não fez nada disso. Ele não ter jogado nada, ficou bom. E essa é uma tendência que a gente precisa combater no mundo hoje. O jogador habilidoso está virando segundo atacante. O jogador habilidoso tem que ser meia, engante, como dizem os argentinos, que por sinal tem o Riquel. Aí não marca. E essa expulsão, Zé? O que foi feito a dor do Richard? Segundo a entrada dura. O Richardson que, aliás, continua batendo, né? É. Chegou essa mania esse ano e não se livra mais dela, né? Essa mania é uma raça com violência. E o pior que ele é, tecnicamente, ele é um jogador habilidoso, um jogador que se tivesse cabeça para jogar para o time... O jogador que já chegou à seleção brasileira, tem tudo para ficar lá. A coluna de um rapaz aí no Diário de São Paulo, Alberto Helena Júnior. Uhum. Aí, a pazola. Está aqui atrás. Ele resumiu. É isso aí, ó. Medo de perder em pobreza clássica. Você tem razão. Dois lados. Os dois lados. Não é só o Santos, não. O São Paulo também jogou com respeito excessivo. Claro que tem que jogar com respeito ao Santos na Vila Belmiro, onde quer que seja. Agora, não precisa ser tanto, né? Tem que jogar. O São Paulo também não conseguiu jogar. As pernas dos jogadores de São Paulo parecem pesadas. Parece que carregam quilos e quilos nas pernas. Mas, mesmo assim, o São Paulo tomou mais iniciativa. Principalmente no primeiro tempo. Dentro de tanta mediocridade, o Santos, mesmo jogando em casa, adotou uma postura bem defensiva mesmo. O tempo saiu um pouquinho mais. É, mas não conseguiu fazer a Vila jogar a seu favor. Sim, sim, sim. E o Diário, na sua cobertura, diz que foi um empate amargo na Vila Belmiro. Peixe Tricolor ficou no 0x0 ruim para ambos. Isso aqui é o curioso, né? Todo mundo se esforçando tanto para não perder, não perde e é ruim para todo mundo. Um público frustrante também na Vila, né? 7 mil torcedores, 7 mil e 200. Frustrante e frustrado, né? Normal. É surpreendente quando dá mais que isso. É, infelizmente. Mesmo quando é clássico. O pessoal deve ter pego o jornal de manhã também. Hoje eu vou ver o Santos com o São Paulo. Clássico, que beleza. Vou no estádio aí, pego o jornal, deixa eu ver aqui. Ó, 5 volantes, Leve Pereira, não dá não. Não dá não, não dá não. Depois da partida, a Muricy Ramalho falou um pouquinho do resultado e também dos convites que tem recebido para mudar de time. Já Márcio Fernandes elogiou o trabalho do antecessor dele, Emerson Leão. Aspas para o treinador do São Paulo e o técnico interino do Santos. Eu acho que o trabalho do Leão, apesar de alguns não concordarem, mas era um trabalho bom. Um trabalho que teve sete vitórias consecutivas, chegou numa fase da Libertadores muito boa, saindo injustamente. Eu acho que eu não posso falar isso, mas alguma coisa que a gente colocou, realmente a gente ficou satisfeito com o que viu. Mas falta muito ainda para que a gente possa realmente falar dessa forma. Mas foi um jogo que os dois times procuraram se estudar muito durante a semana, marcaram forte. E com certeza falta um pouco mais de qualidade na transição dos dois times. Ah, sobre isso eu não falo, porque eu não acho legal o técnico estar empregado. Vem toda hora na televisão, olha, tive não sei quantos convites para se valorizar, entendeu? Eu tenho convite toda hora, não preciso o que ele está falando. Isso aí eu acho que não é legal do técnico, entendeu? Eu acho que não é bom. Eu sei que, por exemplo, amanhã o cara vai mandar embora, mas tudo bem. Mas eu acho que essa postura não é legal. Eu tenho mais dois anos de contrato, entendeu? Então, é, mas futebol é, meu filho, é dinâmico, entendeu? Mas se você não gosta de mim, você me manda embora, e aí, como é que faz? Vocês falaram que o Muricy estava desanimado, mas teve o repertório dele todo, né? Teve meu filho, futebol não é assim não, futebol não é assim. É muito verdade o que ele fala aí. Deu algumas indiretas aí para os treinadores que estão sempre dizendo que receberam proposta A, proposta B, proposta C. E ele falou, recebe proposta todo dia também, não fico falando aí pela imprensa. Mas falou. É, mas ontem acabou falando. É, mas é, olha, para o... Sintomático, não? Eu acho que assim, o treinador tem o direito de ouvir propostas. Eu acho que chamar de mercenário, por exemplo, vai errado. Não, ouvir, ele fala da divulgação. Sim, ele chega aí, exatamente. Agora, você, por exemplo, ser um diretor de um clube, apagando o cara em dia, tal, confia, entrega o trabalho para ele, o cara está todo dia, é, você ganha uma proposta aí, não sei se for não. Pode ser que for não, não sei. É chato isso, né? O Saad pergunta aqui, sabe quantos passes errados teve o Santos? 48. Assim não dá. Caramba. Um passe errado, cara, dois minutos de jogo. É que para pegar os passes certos, tem um monte para o lado, né? Para trás. Pois não, se fosse o mapa do São Paulo, então, teríamos uma centena de passes errados. Mas é que o Santos entrou fechadinho em casa para recuperar a bola e sair rápido no contra-ataque, só que... Com quem? Fez bem a primeira parte. A segunda não conseguiu armar uma jogada. Mas quem teria para você puxar contra-ataque? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Uma das estatísticas mais burras que tem é o tal do passe certo, né? Eu me lembro uma vez que o João Nilson no Botafogo, aí, passe certo, quantos? O melhor, João Nilson, mais passes certos no campeonato. Mas eles vão dar para o lado, né? É difícil errar, né? O Edu está reclamando do Richarlison aqui. Banco nele, Muricy.